Calma. Fica calma. Olha só, aqui, ó. Relaxa que não é Sasha Meneghelmo. Sou eu, Jéssica, Ferdinando. Para. Se você olhar direitinho aqui, ó, você vai ver uma pequenina diferença, ó. E eu tive que fazer um ajuste no vestido. Tava um pouquinho largo. Aí eu fiz três pencezinhos aqui, ó. Pense numa coisa, ó, Ferdinando. Eu não sei se eu dou um surto agora com você por conta do meu vestido, você vai arregaçar, ou desgastar, entendeu? Ou por conta do que aconteceu aqui. Eu tô me tremendo toda, cara. Eu tô nervosa. Eu quero saber a segunda opção. Fala, Amanda. Manda real. O que que houve? Não vai ter mais churrasco, mais nada. Minha mãe descobriu tudo, micou tudo. E desde quando sua mãe te impede de alguma coisa, Jéssica? Cadê minha guerreira? Cadê minha guerreira? E o nosso plano, como é que tá? Eu, hein? Tem razão. É, eu vou focar aqui, entendeu? Vou focar na nossa missão. Mãe sempre perdoa a gente mesmo, né? Claro, claro. Deixa eu conferir aqui as coisas. Item um, decoração. Tá ok, vamos lá. Item dois, comidas. Como é que estão as comidas? Ok, gostei, tudo chique. Item três, convidados como estamos. Então, Caetano visualizou, mas não respondeu. O povo famoso é assim, sabia? É secretário, é assessor. Aí eles demoram horrores pra responder. Mas fica tranquila que vai dar tudo certo. Item seis... Eu nem falei o item cinco. Você tá louca? Aqui, item cinco. Bebidas. Como estamos com as bebidas? Ok, tudo certo, né? E o item seis, os serviçais. Ah, então. Eu tô esperando o Sanderson voltar, porque aí a gente já mata dois coelhos. Como é que a gente, olha? Falamos... Não morre tão cedo. Vocês vão desacreditar. Montei a churrasqueira ali na praia, a preibosada do Lebrão toda colou, mano. Aí ficaram doidos com o cheiro do churras, mano. Eu vendi tudo, rapaziada, aqui, ó. Tá aqui o dinheiro. Já peguei a minha parte, hein, ó. Chora. Olha, já tô até panicando. Já tô panicando. Nem acredito que a gente vai ter o absinto. Ai, gente. Ai, Ferdinando. Pega leve, hein? Pega leve com o absinto, que o bagulho é forte. É que nem um chute de cavalo na mente, mano. Uma vez, eu tomei em São Paulo, acordei na Praia Grande, de tanga neon. Mas relaxa que você não vai beber. Você vai servir, tá? Jéssica, eu vou indo às compras. Enquanto isso, você explique a ele, por favor. Nossa, que tão natural essa saída. Por favor. E qual que é o trabalho dessa vez? Serviçal. Você vai ter até direito a sua própria bandeja. Armando, vocês tão tirando eu pra louco, né? Ah, por falar em tirando. Pode ir tirando essa palavra do vocabulário, porque é muito paulista, entrega, tá? Aqui a gente quer uma atmosfera cool, carioca. Porque o sotaque carioca, ele é o quê? Ele é neutro. Tô ligado. Então, não posso mais falar bolacha, é biscoito. Isso. Não posso mais falar farol, é sinal, né? Tô ligado. Não posso mais falar mano, é rapá. E tem caprichar no S e nos R's. Exatamente. Esquece esse mood aí quebrada, capão redondo, né? Que é o lugar que você veio, tá? E pensa numa coisa mais finesse, mais elegância. Sacou? Saquei, mano. Mas prima, eu não consigo parar de pensar nisso. Minha mente só pensa nisso. Tô muito chateado com a Terezinha, mano. Tô achando ela muito cabulosa, entendeu? Pode até chorar. Mas não senta não, você vai perder tempo. E tem que aprender gírias cariocas. Tá bom. Tá bom? Isso daí é uma bosta, tá ligado? Olha só. Ajeita esse ombro, peito estufado e é bosta. Bosta. Wilson. Bosta. Eu tô muito emocionante, mano. Bosta. Posta. Pista. Pista. Eu vou pra onde? Eu vou pra pista. Eu vou pra pista. Eu tô na pista. Eu tô na pista. Tá? Aposto. Isso é uma bosta, mano. Aposta. Aposto. Eu não posso postar em você. Distanciamento. 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 Oi, Bebeto. Tchau, Bebeto. Ô, 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 Reginell. Vem cá. Tu não esbanjou no mercado só pra agradar a TT, não, né? Ó, fique sabendo que eu vou seduzir a Gucci Gucci com a minha música, tá bom? Reginell, agora é guerra. E se ela preferir aqui as minhas carnes? Ah, eu acho difícil, porque a Gucci Gucci, ela fica toda molinha, entendeu? Quando ela sente o toque do meu instrumento, se é que tu me entende. Isso é porque ela não conheceu a minha maminha, babaca. Tá? Agora deixou ir. Ô, Reginell, não leva essa raiva pro coração, não, cara. Faz mal, tá? Boa ideia, coração. Me deu uma boa ideia. Vou botar um coraçãozinho assim na brasa, espocando. Aí você vai ver com o que ela vai ficar. Com licença, Bebeto. Com licença. Deixa eu te falar uma coisa. Eu cheguei pra animar essa festa, sabe aonde, ó? No GoCloz, irmão. Tu vai assistir minha vitória de camarote. Dá uma olhada nisso aqui, ó. O que foi? Eu vou passar na cara dela. Ah, tu esbanjou? Tu esbanjou. Estou esbanjando mesmo. Isso aí. Aí tu aquelou, irmão. Da próxima eu vou trazer arroz. Aí eu quero ver a tua cara. Não, arroz é jogo sujo. Arroz é jogo sujo. É arroz. Aí tu não pode fazer isso, não. Olha só, a próxima lição agora vai ser como aprender a respirar e servir ao mesmo tempo, tá? Para não jogar perdigoto nos convidados que não estão podendo nessa época. Vai lá. Vamos fazer essa live. Vai. Mas você tá respirando igual búfalo, né? Ah, eu? Você tá sabendo. E não encara as pessoas. Não olha na cara. É tipo Madonna. Sem contato visual. Isso. Por aí. Muito bem. Uma postura um pouquinho mais assim. Tá muito... É... Bom, não sei se eu posso nem falar. Vai. Chega, chega. Não quero mais fazer isso não, fia. Tá linda a live, cara. Tá bombando. Tem várias pessoas. São 35. 35? Sim. Cheguei. Me dá isso aqui. Peraí, gente. Salve, rapaziada. Queria trocar uma ideia com vocês. É isso aí. Isso daqui que é a situação dos trabalhadores no Brasil, tá ligado? Muito trampo, poucos dinheiros e muitas humilhação, tá ligado? Mas isso daqui acabou, mano. De formas que... Cheguei. Cheguei. Bagulho é doido. É nóis. Pá.